Música Senado recorre da decisão do ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, que mandou recomeçar a tramitação do projeto com 10 medidas de combate à corrupção. Congresso aprova o orçamento da União de 2017. Serão R$ 3,5 trilhões. Bom dia. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que determinou a devolução à Câmara dos Deputados do projeto com medidas contra a corrupção, revoltou parlamentares. Para o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, a medida é indefensável. O Senado já entrou com o recurso. A decisão de Luiz Fux foi na quarta-feira. Ele mandou parar a tramitação do pacote anticorrupção, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As 10 medidas contra a corrupção chegaram à Câmara dos Deputados em março, com o apoio de 2 milhões de assinaturas. Mas, em vez de tramitar como um projeto de iniciativa popular, a proposta foi reapresentada por um grupo de parlamentares e acabou sofrendo mudanças numa comissão especial e no plenário da Câmara. A decisão do ministro recoloca a bola lá no início. Talvez numa análise mais ampla, mais serena, sem aquela urgência que ele mesmo alegou para meios de comunicação, de que ele queria tirar do Senado, porque ontem as 10 medidas podiam ser destruídas lá no Senado Federal. Nesse particular fez bem. Agora, a profundidade da decisão é que nos deixou a todos preocupados. Na liminar, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que a tramitação como uma proposta comum amesquinha a magnitude democrática da iniciativa popular. Luiz Fux diz ainda que os projetos de iniciativa popular não podem sofrer emendas e substitutivos que desfigurem a proposta original. Ele determina o retorno da matéria à Câmara e anula todas as decisões do Legislativo sobre o projeto. Senadores criticaram a liminar. Ele diz que tinha que ter um rito especial por ser proposta de iniciativa popular. Mas quem determina o rito do parlamento é o regimento interno desse parlamento, o regimento interno do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. Eu acho um absurdo. Agora, o que não pode é o ministro do Supremo Tribunal tomar o lugar do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional e, nesse caso, ao Senado, corrigir aquelas coisas, no meu entender, erradas que a Câmara fez, mas dentro do processo legislativo normal. O presidente do Congresso classificou a liminar como indefensável. Renan Calheiros anunciou que vai pedir ao STF para rever a decisão. A liminar do magistrado interfere no processo legislativo. Embora trate-se de um jurista, como nós sabemos, de atributo, competência e experiências inegáveis, O Supremo Tribunal Federal tem entendimento divergente do entendimento do ministro Luiz Fux. Em face disso, o Senado Federal irá agravar a decisão. Na última sessão do Congresso Nacional neste ano, os senadores e deputados aprovaram o orçamento de 2017. No total, são R$ 3,5 trilhões. Mas quase a metade vai para o pagamento da dívida pública. E 30% dos R$ 1,8 trilhão de restantes podem ter sua destinação modificada, devido à desvinculação de receitas da União, a DRU. Dos nove vetos na pauta, três foram derrubados. O primeiro impedia a renegociação de dívidas de cooperativas rurais. Dispositivos vetados na Lei do Simples Nacional também caíram. E o adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde foi restaurado. Houve um acordo entre o governo e a oposição para a derrubada de três vetos. Nós estamos cumprindo o combinado e vamos votar o restante dos PLNs, o PPA, a LDO e o orçamento de 2017 por acordo. Com a pauta destrancada, os parlamentares concluíram a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal foi aprovado em agosto e faltavam apenas três destaques que foram rejeitados. Ela prevê um déficit de R$ 139 bilhões nas contas do governo federal. A aprovação das diretrizes orçamentárias permitiu a votação do orçamento para 2017. O primeiro sob a vigência do limite de gastos fixado pela emenda constitucional 95. Isso significa que o governo não pode gastar mais do que as despesas de 2016, corrigidas pela inflação deste ano. O valor total dos gastos da União, tirando o que vai para a dívida pública, é estimado em R$ 1,8 trilhão de reais. Um acordo entre o governo e a oposição permitiu a aprovação sem dificuldades, mas não sem protestos contra o teto de gastos. Limita gastos primários somente. E quais são? Educação, saúde, ciência, tecnologia, esporte, minha casa, minha vida, luz para todo o senador Maranhão lá do seu estado, mas não limita em um centavo os gastos financeiros. Para impedir a redução imediata dos recursos para a saúde, o relator Eduardo Braga aumentou em R$ 10 bilhões o valor destinado à área, no total de R$ 115 bilhões. O Bolsa Família vai ficar com R$ 29 bilhões. Os valores aprovados no Congresso podem ser alterados por causa da desvinculação de receitas da União. Ela permite que o governo federal execute 30% do orçamento livremente. Outros números previstos são o crescimento da economia em 1,6%, inflação de 4,8% e salário mínimo de R$ 945,80. Não há dúvidas de que teremos que ter prudências no início do ano, porque nós contamos com uma segunda fase de repatriação que ainda não está votada, precisa ser votada ainda na Câmara, precisa ajustar o prazo que está sendo dado de opção para essa segunda fase da repatriação, e esse será um instrumento vital para o cumprimento desse orçamento no ano que vem. O Congresso também aprovou o Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. Ele contém programas e metas para orientar as ações do governo federal. Os parlamentares aprovaram ainda 31 projetos de crédito suplementar para ministérios e outros órgãos públicos federais e para o estado do Rio de Janeiro. 16 deputados e 7 senadores compõem a comissão que responderá pelo Congresso Nacional durante o recesso parlamentar, que começa no próximo dia 23. A comissão representativa exerce as atribuições de caráter urgente que não pode esperar o início do período legislativo. Apenas seis partidos têm membros na comissão. Os senadores foram escolhidos ontem. São eles, Valdemir Moca, Romero Juca, Ataídes Oliveira, Paulo Rocha, Fernando Collor, Cristóvão Buarque e José Medeiros. Foi promulgada na manhã de ontem a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a mudança seja declarada inconstitucional. A mudança na Constituição foi aprovada esta semana em segundo turno no Senado, depois de seis meses de tramitação e muita polêmica. A proposta limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Quem desrespeitar o teto fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. O limite vale apenas para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e custear as eleições, além do pagamento dos juros da dívida pública. O texto da emenda será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. Com a promulgação, o limite de gastos públicos pelos próximos 20 anos já está na Constituição e começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. A oposição anunciou que vai recorrer ao Supremo. Inúmeras entidades, todas as que têm a possibilidade constitucional de fazer recurso ao Supremo, deverão fazer, porque na realidade essa é uma medida extremamente danosa para o país e para a população brasileira e até mesmo para o setor produtivo. Nós precisamos efetivamente colocar um freio nos gastos imoderados do governo central, que vem há muitos anos e é um dos principais responsáveis desse excesso de gastos pela crise que nós estamos vivendo, pelo desemprego, pela instabilidade da economia. É preciso parar com isso. Sobre a decisão do ministro Luiz Fux de mandar recomeçar a tramitação do projeto com 10 medidas contra a corrupção, sobre a qual falamos no início desta edição, o Senado informa que recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança. Em nota enviada à imprensa, o Senado afirma que, abre aspas, Diante da dificuldade de conferência das 2.028.263 assinaturas de eleitores no anteprojeto das 10 medidas contra a corrupção, a proposição foi apresentada pelos deputados federais Antônio Carlos Mendes Tami, Diego Garcia, Fernando Franciscini e João Campos. No recurso apresentado em nome da mesa, a advocacia do Senado sustenta que o projeto de lei sobre as 10 medidas não é formalmente de iniciativa popular, porque foi subscrito por parlamentares. Como não há vício de iniciativa, a tramitação do projeto das 10 medidas é absolutamente irregular. A TV Senado vai ficar fora do ar das 23 horas de hoje até as 7h30 de amanhã, por causa de uma manutenção no sistema. Mas nesse período você pode assistir aos nossos programas em nossa página na internet, senado.leg.br.tv Ficamos por aqui. Você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto